A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. E fique à vontade para me acompanhar, se alguém quiser dançar, também fique à vontade. A qual sua composição é de Waldemar? A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. A qual sua composição é de Waldemar Henrique, uma música muito linda. E o meu amor me trouxe o meu amor O que me desce o sonho se passa o gosto de curva O que me desce o beijo de te ser o meu amor me desculpou Ele estava vindo e nos despertou Mas este lindo é o meu amor que me trouxe Hoje em dia acho a clarinha Mas às vezes quando a chuva me deram Vou ao coro da barra e piscina Eu vou ver silêncio na tarde se encerra E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais Outras novas canções que o povo me deram E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais A minha vida me ouvindo disso que me dou E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais E o meu amor me ouvindo o rio de outros e mais Mas as vezes soma a chuva me apreta Que o amor é um bagagão e um estima Entre o silêncio e a verdade se perda Que o amor é linda com comunidade e muitas sinais Outros fatos passam com o pau e o vento e as luzes de paz Outros fatos passam com o pau e o vento e as luzes de paz Outros fatos passam com o pau e o vento e as luzes de paz Também, nós não poderíamos deixar de trazer para vocês Um pouquinho de mosaico de ravena Belém para Brasil Um pouquinho de mosaico de ravena Que foi vendida para nós inútil Pra ser usada como um albergue Um novo fio do espelho Belém que servem a ver Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Começando por vocês A punta da mentalidade Virada sobre a região Porque tanta gente teme Volte não é doer Nossos índios não comem ninguém Agora é só um doer Que ninguém nos quer a ser Só um nosso jacarés E dizem a minha vez Mas só um de cada vez Não queremos nossos jacarés Começando por vocês Amém 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 Diga de nós Seria Oh 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 Acosta no dia Ah Oh Sigo Morte Mais Oh Onde Te acertei Isra 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 Brasil Eu quiser Vem a ver Eu só De cada vez Votemos Nossos amores Profissão Vem vocês Quem quiser Vem, quiser Vem também Nós vamos De cada vez Votemos Nossos amores Profissão Vem vocês Profissão Vem vocês Profissão Vem vocês Olhe para mim Muito obrigada Desejamos um excelente evento para todos vocês Vem 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 Vem